Tá tudo bem aí do outro lado? Tá tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo bem, inclusive tô aqui na cozinha pra cozinhar pra vocês. Mais uma receita, bom Natal! Hoje vamos fazer bacalhau espiritual com espinafre. Delicioso pessoal! Eu como sou muito fã do bacalhau, adoro bacalhau, então tudo que vem do bacalhau pra mim é bom. Quer dizer, tudo não, há coisas que eu não gosto. Há tipos de bacalhau que eu não gosto, receitas de bacalhau que eu não gosto muito. Mas pronto! O bacalhau é tudo bom. Não sei como é que há pessoas que dizem que não gostam de bacalhau. É tão bom. Vamos começar. Eu espero que vocês estejam bem. Comecem já a compartilhar, subscrevam, metam like e também quero agradecer pelas mensagens adoráveis que eu recebo, os comentários. Tão bons. Vamos começar a nossa receita pessoal. Eu tenho aqui as duas panelas, acho que dá pra ver bem. Nesta panela tenho água do bacalhau, cozido bacalhau, então tenho que aproveitar a água do bacalhau. Tem aqui meio litro, 500 ml, ok? 500 ml da água do bacalhau. Já tenho aqui o pão do molho. Tem que ser o pão sem colha. Ok, pessoal? Sem colha. Vamos escorrer aqui, pra dentro da panela. Vamos deixar aqui escorrer, pra dentro desta panela. Se vocês quiserem, eu estou a fazer com pão de forma. Se quiserem fazer com pão normal, só que têm que retirar depois a colha. Não sei se sabem o que é a colha. Há pessoas que não sabem. A colha é a casca do pão, a pele do pão. Não sei como é que se... O nome, o nome correto é colha, ok? Retirarmos a colha e pomos do molho no leite. E este leite é que vai aproveitar para fazer o molho bechamel. Eu não faço meu bacalhau espiritual com molho branco, faço com molho bechamel mesmo. Pronto. Esmagamos o pão. Está suficiente, está bom. Então, podem pôr mais pães, porque eu vou fazer só um bocadinho de bacalhau. Está aqui. Tenho aqui duas postas de bacalhau, já desfiado. Como disse, cozi na água e depois retirar, desfiar, retirar aquelas pelas negras e a espinha toda, pessoal. Retirem as espinhas todas. É desagradável comer esses bacalhau assim com espinhas. É muito desagradável. Leva cenoura ralada e espinafre. Tem aqui espinafre já entalado. Vocês sabem já como é que eu faço. Já expliquei aí como é que eu entalho cenoura, espinafre, couve. Pronto. É colocar a água a ferver. Lava bem as folhas duas, três vezes. Lavar bem. Depois de ferver a água, espinjar para cima, para ficar assim mais moldável. Agora vamos fazer, enquanto isso vamos pôr aqui a cebola a cozer. Não precisamos colocar muita gordura. Vamos pôr a cebola. Ok? Eu tenho aqui duas cebolas. Podem cortar em rodela ou meia lua. Vamos colocar o alho. Tem aqui quatro dentes de alho. O bacalhau leva muito alho. Quatro dentes de alho. Duas cebolas. Um bocadinho de pimenta. Agora vamos deixar aqui a nossa cebola cozer. Tem que estar bem cozidinha a cebola. Ela fica aqui a cozer. Enquanto isso vamos preparar o nosso molho bechamel. Desculpem lá pessoal. A minha varinha. Vamos colocar aqui uma colher de manteiga cheia. 100 gramas de amido de milho. Da marca que vocês quiserem. Eu gosto de usar maizena. Faria de maizena. Vamos colocar 200 ml de nata. Equivalente a um pacote. Pequeno. Vamos colocar. Vamos colocar. Vamos colocar. Vamos colocar. Uma colher de mostarda. Uma colher de mostarda. Uma pitada de noz moscada. E uma pitada de pimenta. No nosso molho bechamel só. Ok. Vamos ligar o lume agora. Eu faço sem o lume. Para diluir primeiro. O amido de milho. Ok. Se estiver muito quente. Ela vai fazer o lume. Agora vamos mexendo. Para não agarrar embaixo. E fazer o lume. Enquanto a nossa cebola está aí a cozer. Deixa cozer bem. E a gente vai fazer o molho bechamel. Depois o molho bechamel está pronto. E vamos acabar de fazer as coisas. Para não estragar o nosso molho bechamel. Para não estragar o nosso molho bechamel. Eu normalmente coloco umas gotas de limão. no meu molho bechamel. Depois vou já buscar o limão. Olha aí pessoal. Vamos pôr um bocadinho. Umas gotas de limão. Para dar aquele ácido. No nosso molho bechamel. Eu gosto muito do bechamel. Eu gosto muito do bechamel. Com um bocadinho da acidez. A cebola já está quase cozida. Agora vamos colocar o bacalhau. Para apanhar o gostinho da cebola e o alho. Para dar o espináfen. Eu tenho aqui 500 gramas de espinaco Só 500 500 não, 600 Eu já tinha um bocadinho aqui Num saco, metade do saco Fiz a sopa E a juntei Então nesse caso são mais ou menos 600 gramas de espinaco E a juntei Vamos colocar o pão Devia ter posto mais fatias de pão Só puxo 3 fatias de pão E depois pelo menos 4 ou 5 fatias Mas está bom Vamos colocar agora a cenoura Por tudo a cozer Deixar aqui a cozer Vou deixar melhorar quase Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vamos terminar o nosso molho bechamel Vou trocar com a panela Vou trocar com a panela Passar essa para aqui Ficar mais perto de mim Como é que vai ficar só O nosso molho bechamel já está Já começou a levantar frutura Já está pronto Tem que ficar assim cremoso Tem que ficar assim cremoso Não muito grosso Nem muito líquido Agora vamos Deitar aqui para dentro A quantidade que a gente achar Suficiente Para o nosso bacalhau não ficar muito líquido também Não fica muito mole Vou trocar agora o sal O sal está tudo sim Porque o bacalhau tinha sal Vamos pôr umas pitadinhas mais Para se sentir um bocadinho o sal Não muito exagerados Está tão bonito o nosso bacalhau Está bom assim Não está muito mole Ele ainda vai ao forno Falar nisso Deixamos já ligar o forno A 180 graus Para aquecer Vamos deitar aqui para dentro Do pirex Este bacalhau Este bacalhau foi ao pedido Da Da Zamei Cruz A moça fofinha Vamos colocar o queijo Ao lado De cima Suficiente Este bacalhau foi bastante Feito Se vocês quiserem colocar pão ralado Podem colocar o pão ralado Também dá para fazer com pão ralado Quem não quiser o queijo Pode colocar o pão ralado Ou colocar as duas coisas Também Uma coisa não anula a outra Pode colocar as duas coisas Ok pessoal O nosso bacalhau já está aí Vou levar ao forno A 180 graus Vai ficar aí pelo menos meia hora Até ficar bem corradinho O queijo deliteiro Fica todo douradinho Até pessoal Até já Oi meus amores O bacalhau já está pronto Está aí Olha Delicioso Já preparei o meu pratinho também Para decorar Para colocar o nosso bacalhau Bem decoradinho Bonitinho Já está A nossa receita Ração é em casa Ok Desamei Já está pronto Desamei O teu bacalhau espiritual Com espinafre Já está A receita vai estar disponível Amanhã Ou mais tardar Segunda-feira Ok Não se esqueçam De compartilhar Compartilhem bastante os vídeos Metam like Comentem E você que está a entrar agora Pela primeira vez Não se esqueçam de subscrever Meus amores Subscrevam Que eu preciso Para a gente levar Esse canal lá para cima Ok Pessoal Pessoal Olha Eu já estou com a língua Travar e tudo Ele cheia de bacalhau Já vou ter se comer Vamos comer o bacalhau Gente Desejo-vos boas festas E um próspero ano novo Cheio de coisas boas Com muitas bênçãos Ok Beijo grande Meus amores Adoro-vos Não se esqueçam Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.